O Encontro Estadual de Vigilância em Saúde reuniu cerca de 2.500 profissionais no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo. Em dois dias de evento, os servidores poderão assistir a uma série de palestras sobre prevenção de doenças como a dengue, coronavírus, febre amarela, tuberculose, rancenias e sarampo, entre outras. Esse é um encontro memorável. Só tenho conhecimento do encontro que fizemos há 20 anos atrás, quando reunimos o mesmo tipo de quantitativo de pessoas. Aqui nós vamos ter mais de 3 mil pessoas nesses dois dias. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou da solenidade de abertura do encontro, que também contou com a presença do governador Reinaldo Azambuja. Durante o evento, foi assinado um termo de cooperação entre o Ministério da Saúde, a Fiocruz e as secretarias de Estado e do município de Campo Grande, que prevê várias ações, entre elas a implantação do método Volbáquia aqui na capital. Campo Grande é o segundo município do país a participar do projeto que prevê a introdução de uma bactéria nos ovos do Aedes aegypti. A Volbáquia impede que os vírus da dengue, zika e chikungunya se desenvolvam dentro do mosquito. Os ovos serão infectados na Fiocruz, no Rio de Janeiro, depois enviados para eclodirem no Labicen, na capital. Os insetos adultos serão soltos primeiramente em uma área que abrange sete bairros, Guanandi, Centenário, Lageado, Copa Vila 2, Tijuca, Batistão e Aero Rancho. Eles começaram na bancada, no laboratório, isso é Fiocruz, isso é Brasil, isso é tecnologia brasileira, isso não tem patente, isso é da humanidade. O ministro da Saúde também entregou 80 equipamentos para 42 municípios do estado. São monitores de sinais vitais e desfibriladores usados para reverter arritmias e paradas cardíacas. Nós tivemos talvez o maior volume de recursos disponíveis do Ministério a Mato Grosso do Sul, para equipamentos dos nossos hospitais regionais, para finalizar as obras dos polos regionais que estão em construção, para apoio a equipamentos aos municípios e aos hospitais municipais. O ano passado foi o recorde da história de investimentos em saúde em Mato Grosso do Sul. A gente vem agora para terminar o Hospital Regional de Dourados. Já solicitei a fase 2, porque eu acho que Dourados é uma área que não pode ficar, está muito subdimensionada, tem muito pouca resolutividade. Vou concluir e vamos equipar agora, nesse ano, o Hospital Regional de Três Lagoas. Obrigado. Obrigado.